E aí, gente, aqui com mais um vídeo comentado aqui pra vocês, cara. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez, trazendo gameplay aqui pra vocês de mais um champion do botão direito, né, mano, no estilo do Tryndamere, Mastery. Só que dessa vez, em vez de ser no top, vou estar trazendo pra vocês na Jungle, beleza? Não, não, não trouxe Mastery top, eu quis dizer que eu fiz um vídeo do Tryndamere top e esse Mastery vai ser de Jungle, beleza? Como vocês provavelmente já viram na tab no título do vídeo. Vamos destruir o joguinho, mano. Vamos destruir o joguinho muito, beleza? Como funciona esse Mastery, guys? O early game do Mastery na Jungle é bem tranquilo, tá? A gente perde uma vida legal, porém a gente consegue recuperar com o Meditar, beleza? O Meditar recupera a vida, diminui o dano que você recebe. Então dá pra gente ter um sustain bem legal na Jungle, beleza? O time deles tá Lesin, Jayce, Echo, Tristana e Rakan. Nosso time tá Shen, Mastery, Zaya, Katarina e Lulu, ok? Tranquilo. O lugar que a gente provavelmente vai acampar essa lane vai ser top no Jayce. É bem de boa gankar um Jayce. O único escape que ele tem é nada. Ele pode no máximo me tacar longe. Então é bem tranquilo gankar um Jayce. Ok? Então provavelmente vai ser onde a gente vai acampar. Se der ruim a gente pode ir pro mid antes do Echo pegar level 6. E se der merda também, bot lane, ok? Eu não gosto de dar muito early gank na bot lane, porque bot lane é um bagulho meio tenso. Se o outro jungler tá lá também, pode dar muita merda. Então vamos que vamos. Vocês vão começar com o Qzinho, mano. Começar aqui no blue, beleza? Dá um off-attack e já aperta o Q pra você não tomar um hit. E vai que vai. Vai kaitando o blue buff. De boinha. Sucesso. Já vem aqui pro gromp, se você tiver começado aqui pelo lado de cima no blue. Se você começar pro red, vai pro gromp, tá? E smite o gromp. Vocês não vão smitar o red. Tranquilo? Tem um problema lá que é um lecinho. O lecinho às vezes ele pode invadir, guys. Aí complica um pouquinho, mas... O que eu recomendo pra vocês é não gastar trinket early. Pra quando a gente vier aqui, a gente vir e usar trinket aqui. O que eu devia ter feito é visto se a bot lane deu lixo. Tá? Eu não sei se foi a bot lane que deu lixo ou se foi o Jace que deu lixo. Se foi o Jace que deu lixo, ele provavelmente vai invadir nosso red. Se foi a bot lane que deu lixo, eu não acho que ele vai invadir. Como que você sabe se a bot lane deu lixo, Fenix? Eles demoram um pouquinho pra chegar, tá? A bot lane sempre demora um pouquinho a mais pra chegar se eles deram lixo. Tranquilo? Mesma coisa pro top. Se o top demorou um pouquinho a mais pra chegar na lane, perder uns minions ali, é porque o cara deu lixo. Aqui a gente faz o red, usa o W. Tá, meditar. E agora a gente tenta um gank. No caso, o top tá tendo uma trocação bem absurda. Eu creio que o Lessin possa vir aqui. Tá? Visto que ele começou no red, ele vai fazer o blow agora. Três minutos ele já termina. E eu acho que o Lessin vai vir aqui. Vai, meu parceirinho. Fechou? Hum, o first blood foi do cara. Beleza. Eu não esperava esse flash ali pro mato. Mas beleza. Vamos pegar os last hit aqui. Solado mid, nice. Muito bom. O cara ficou sem energia pro W, mano. Que triste. Vou só pegar os last hit aqui. Muito bom pegar os last hit em lane. Esse cara morreu, tá? O loco vai voltar no TPzinho. Nice. A gente só dá o fora aqui. Vem aqui por cima porque o Lessin pode ser meio sujo e tá aqui no mato, tacar um Qzinho na gente e conseguir dar o combo. Então vamos de banho aqui. Vem fazer os golems. Esse early game que a gente vai tentar fazer mais é farmar. E se a gente tiver oportunidade de gank, a gente ganka, tá? O grande negócio do Mastery é mid late game no qual você faz a mesma coisa que eu fiz no vídeo do King da Merce. Se você não viu, eu recomendo que vocês vejam. É uma utilidade muito pública aquele vídeo. Porque eu simplesmente não fiz nada no jogo. Eu só splitei. Aquele vídeo foi exatamente só split. E isso deixa os times muito perdidos. A galera não sabe o que fazer quando se encontra com o Mastery e split. E aí fica muito perdido. Eu tô achando estranho porque o Lessin ainda não apareceu no game. O bot ainda me perdeu a troca? Não. A Katarina se matou o bot. A gente tem aí um Echo puxando a wave do mid muito rápido. Vamos ao meditar aqui. Vamos pegar a XP dessa wave, já que a Katarina vai perder de qualquer vez aí. O maluco pegou 5. Tranquilo. Não sei se esse cara tá pensando em me dar igual, mas se ele tá, ele tá bem o maluco lá. Tá bem o maluco. Tá bem perdidinho mesmo. Beleza. Antes de base eu vou fazer mais um campo aqui. Eu tô com medo do Lessin só. Eu acho que o Lessin não vai vir aqui não. Dá aquele smitezinho pra recuperar um pouquinho de vida. Nice. Soladinho top. Sensacional. Bora base. Primeiro item. Smite vermelho. O smite vermelho ele dá true damage nos seus hits quando você smitar o cara. E navalha. Navalha sangrenta. Sensacional pro Mastery. O Mastery ele escala muito bem com o ataque speed. Beleza. Inclusive com a build que a gente vai fazer. Dá muito bom fazer ataque speed pra ele. Porque a gente vai fazer uma build on hit. A passiva do Mastery. A cada quarto ataque básico que ele dá consecutivo. Ele dá um double hit. Ele dá dois hits. Tá. E o segundo acerto causa metade do dano do primeiro. Só que esse double hit é bem roubado. E quando você começa a pegar bastante ataque speed. Dá double hit quase toda hora. E aí a gente vai fazer a navalha que vai dar dano na vida máxima do cara. Junto com a rede destruída que vai dar dano na vida máxima do cara. Então você meio que desintegra os tanques por conta dessa build. Beleza. E depois a gente vai fazer uma ginzo. Pra... Pra dar mais um hit. Tipo conforme a gente vai atacando a ginzo vai estacando. Vai aumentando nossos atributos básicos e dando mais dano. Tranquilo. Não tem mais jungle pra gente fazer. Farmamos tudo. Já já o blue tá pra nascer. Eu vou ficar topside. Vou ficar suave topside. Ó o Rakan ali. Ah galerinha. Eu criei um Patreon. Beleza? Um Patreon é uma forma de quem quiser ajudar. Tipo como eu não faço live na Twitch e tudo mais. Eu não tenho subs. Eu tinha uma galera que curtia dar subscribe pra ajudar financeiramente o canal e tudo mais. O Patreon é uma forma bem legal de vocês fazerem isso, tá? Eu creio que o... Nossa, será que o Lee Sin não tá conectado, velho? Que triste. Não sei. Vou pegar esse blue aqui. De qualquer jeito já é o tempo do blue nascer se ele tivesse começado no blue. Mas estranho ele não ter aparecido no jogo ainda. Umas porradas nisso aqui. O Patreon é uma forma interessante de vocês ajudarem financeiramente o canal, beleza? O cara colocou uma ward aqui. Ele tava desconfiado, velho. Não é só. Não dá pra clankar esse cara. Ele tá 6, só que... Pelo menos talvez a gente tire o ult dele. Ele joga bem agressivo. Ele gosta de dar dives. Tiveram outro gosto de dar dives. Nossa, eu tô todo mundo. Eu tomei o stun. Tá morto. Ok. Que usinha pra gente. Sempre usem smite nas trocas, tá? Tipo, tenta deixar uma carga do smite pra você conseguir trocar. Não usa nada de jogo, não. Tranquilo? Pode ser que tá dando bom? Não. Meu. Olha a vida que a Tristana saiu. Que tristeza. E o Patreon vocês também ganham recompensas por estar ajudando com um X de dinheiro, certo? Tem lá várias tiers de rewards. Eu tento compensar a galerinha por estar ajudando, beleza? Então toda a força é muito boa nessa crise do YouTube, tá, guys? O bagulho tá bem sério. Principalmente pra quem vive disso, no caso, eu e vários outros YouTubers. Então o bagulho tá bem sério. Tipo, não é brincadeira. Vocês provavelmente já viram vários vídeos falando sobre isso. Então toda a ajuda é muito bem-vinda, beleza? Bora a base aqui. Fechar nossa navalha. E bota de ataque speed, guys. Bota de ataque speed. Absurda. Ah, mas e você falando? Porra, mas esse Mastery, Fênix, vai ficar full class cannon. Vai tomar dano pra caramba. Vai ficar muito squishy. Não exatamente porque nossos últimos itens, nossos dois últimos itens... Principalmente a coraça. A gente vai fazer uma coraça nesse Mastery pra dar mais move speed pra quando a gente estiver indo pros lugares. E a coraça, ela é bem interessante, porque ela vai te dar vida e vai te dar um pouco de tankness. É um item que você faz que simplesmente... Você não precisa de muita coisa depois dela, beleza? Vai pegar esse red aqui então. Vou dar mais um gank ali no Echo que tá sem nada. O Echo tá sem ult, tá sem flash. Tá sensacional pra gankar. Voltou ult dele agora, só que ele ainda tá sem flash. Acabou de usar o bagulho, mano. Mano, mano, ele acabou de usar o bagulho, porra. Beleza. Vou voltar a fazer nossa jungle aí. Não tem onde gankar. Dá pra gente bot lane. Tentar pegar alguma vantagem lá pra nossa bot lane. E pegar o dragão do oceano. Mas é aquilo que eu falei, o gank do Mastery não é um gank muito forte, tá? Você dá bastante dano, porém não é um gank forte. Então, você não tem CC, não consegue dar slow e tudo mais. Então, você tem que focar em farmar, não ficar atrás no game. Que depois nas teamfights você vai pegando uma kill, uma kill, uma kill ali. Vai ficando forte aos poucos e aí você fica se clicando igual um idiota. Certo? Morreram de novo. Agora a gente já usa o ult. Já virou nele, já. Virou bonito. Eu não gosto de usar o Q pra ir pra cima logo de cara, tá? Eu gosto de guardar o Q um pouquinho. Não vou na loucura nesse cara, não. Eu gosto de guardar o Q porque o cara pode usar algum escape como flash, alguma skill pra pular. Por exemplo, o W da Tristana. O cara pegou um maluco ali. Muito bom. Então, é legal você guardar o Qzinho. Mas pra quando o cara usar algum escape. Então, você chega na lane e vai andando até o cara com o teu ult. Porque o teu ult te dá bastante velocidade de movimento. E aí você anda até o cara. Porque o cara tá o ult, começa a bater nele. E quando ele gastar algum flash, você sabe que o cara tem flash, contando o timing e tal. Quando o cara gastar o flash, o seu escape, qualquer tipo de skill assim, você usa o Qzinho. Aqui vai ser fast break, galera. Vamos ficar perto pra pegar o Gold. Bora, drag. Opa. Ah, não. Não foi fast break, não. O Jayce deu lá no top. Bora fazer isso aqui. Eu não sei se vai tá um barulhinho de fundo aí, guys. Tá chovendo aqui, então... Então, talvez zoe um pouco no copo. Tu, 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 tu. Bora ali no... Nos Lobos. Tamo com 2k de Gold. Faz a bota de Attack Speed. E vai pra Redestruí-lo, beleza? E vai pra Redestruí-lo, beleza? Depois da Redestruí-lo, como eu disse pra vocês da nossa build. Vamos para a Ginzo. Se vocês lerem o bagulho da Ginzo, os ataques básicos dão um dano físico adicional ao contato. E ataques básicos dão mais 8% de velocidade de ataque, 3 de dano de ataque, 4 de AP. Por 5 segundos já acumula em 6 vezes. Então, tipo, 6 hits que você dá vai acumulando isso absurdamente. Beleza? Vamos ver se esse jogo vai chegar ao ponto de eu conseguir mostrar isso. Espero que sim. Porque a gente tá com uma build bem acelerada aqui. A gente já vai fechar a bota de Attack Speed. Já vai fazer uma parte da Redestruída. O chão vai ser solado, mano. Vamos pegar uma Kiwi naquele Jace. Ele tá bem mal posicionado. Duvido que tenha o Arj. A gente vai voltar aqui porque a gente tem Flash. Qualquer coisa a gente Flash na cara dele. E dá uma porrada. Então, aquilo que eu falei. Vai andando pro cara. O cara vai tacar a gente pra longe. Ah, ele não vai tentar tacar mesmo. Agora ele vai. Nossa. Holy. Ah, eu tomei 2 da torre, cara. Meu Deus. Eu tô com alguma maldição contra essas torres, velho. Caramba. Meu Deus. Sério, tipo. Caralho, ele se envolveu. Ok. Eu tô com alguma maldição com essas torres. Que elas resolvem dar 2 hits em mim. Simplesmente. Era pra ter tomado um só ali. Usado o W pra curar um tiquezinho. E sair fora. Mas não roubou. Tá, tipo. Uso do W. Uso do W é quando você vai tomar muito dano. Tá. Dos campeões. Quando você sabe que ele vai usar alguma skill bem forte em você. O flash que eu dei ali foi exatamente pra ele me tacar pra trás. Só que... Não era pra tomar 2 hits da torre, era um só, velho. Mas beleza. Tranquilo. Cadê a nossa... Bota de attack speed. Redestruído. Vamos. Ok. Dei uma trolladinha ali, mas suave. A gente volta pro game. O maluco, ele tinha flash? Eu não vi se ele flashou. Tranquilo. Vamos fazer o bluzinho aqui. Continuar farmando. E vamos que vamos. O uso do W, então, você vai usar quando você sabe que o cara vai usar alguma skill muito forte em você, tá? Porque diminui muito, mas muito dano que o cara dá. E o ativo do E aumenta o teu dano de ataque passivo. E os ataques básicos vão dando verdadeiro bônus enquanto eu tiver ativo. Beleza? Que bom. Dando ruim ele no mid. Nossa senhora, é 10. Vocês tão vendo isso, mano? Vocês tão vendo isso, mano? Isso aqui é a felicidade do Mastery, mano. Foi 2. Foi 3. Os caras não deixam de terceira, né, mano? Os caras não deixam de terceira. Porra, porra. Ué, vou tentar ganhar isso aí comigo, sensacional. Beleza, bora levar isso aqui. Vamos lá pegar o Red. 1.300 de Gold. Mais um pouquinho, a gente fecha Rei. Muito bom, muito bom, muito bom. Meu, eu caguei muito ali no top, eu não tô acreditando ainda. Lembrando que o teu Ki também é interessante você usar. Sabendo que você fica invulnerável, tá? Tipo, você fica um tempo como se você desaparecesse do mapa. Então você consegue fugir de skills, qualquer coisa. E no meio do quê? Se o cara usar o flash pra lá, tu vai até onde o flash do cara foi, tá? Você tem que tomar cuidado com isso. E isso também vocês podem usar pra vantagem. E o cara também pode usar pra vantagem dele. Tipo, você dá um que na lane o cara flasha pra torre. Você vai ser levado pra torre, ok? Tem que lembrar disso. De resto, meus parceiros, ativo o ult, Qzinho, ataque básico, ataque básico, ataque básico, ataque básico, ataque básico, ataque básico e mais um ataque básico. Bom, agora eu vou começar a splintar, velho. Eu acho que o Jay está ali no bot. Não tem ninguém aqui no top. Estamos suave. O que a gente vai fazer? Levar a torre. Quem é, Fênix? Como que ele leva a torre rápido de Master Yi? Bom, primeiramente você tem que ter uns itenzinhos, né? Uns itenzinhos básicos. E aí você ativa a tua ult, meu parceiro. Você ativa a tua ult e começa a bater igual um retardado na torre. Tranquilo? Tua ult dá ataque speed e velocidade de movimento. Aqui vamos. Vai um kick rápido. Esse cara ali do bot morreu. Muito bom, muito bom, muito bom. Pega mais uma wave para mandar para a torre aqui para o Jayce perder. Como o Jayce morreu, dá para a gente levar aqui de boa. Tem outra wave chegando? Não. Isso aqui vai tudo para a torre, sensacional. Tem um Rakan aqui para segurar o rolê, né? Porra, Rakan. Não estraga o rolê, mano. Ok, Redestruido feita. O bagulho agora já fica muito sinistro do nosso dano. Se a gente bater em alguém, vocês vão ver. A gente provavelmente vai bater em alguém. Um mandaguinso agora. Vocês podem começar com picareta ou com bagulho de ataque speed. Como a gente já tem bastante ataque speed, eu vou começar com a picareta. Para a gente ter um pouco a mais de dano, tá? E agora vamos lá para o drag que vai nascer. Poucos segundos aí. Simbora. Como vocês podem ver, o nosso farm, velho, ele está bem a par das lanes. As lanes não farmaram tão bem, não era para estar tão a par assim. Só que é um farm alto para um minuto para um jungle, beleza? Mesmo se ele estivesse desde o começo, ele teria farmado uns 50, 60. A gente farmou 110, tá? Essa brincadeira. Bem absurdo, bem absurdo. O Lee queria roubar, cara. Olha só. Que ladrãozinho. Os caras estão lutando ali. Sucesso. Maximiza o Q primeiro, depois o E, depois o W. Beleza? Ah, ataca o Rappi, não é feito, eu morro. Opa, hoje não, hoje não, hoje não. Meu, ele quer tacar uma bolinha na minha cara, velho. Ele quer muito tacar uma bolinha na minha cara, velho. Ele quer muito tacar uma bolinha na minha cara, velho. Nossa, pegou muito hard. Olha o outplay. Olha o outplay. Sensacional. Muito bom. Achei em jogando fino. Vem cá. Ah, por que esse campeão é assim, cara? Por que, Rito? Por que você fez um campeão assim? Meu Deus, o Shane tá muito puto. O Shane mata ele. Moleque, Rakan. Muito roubado. Bora, base. Fazer mais bagulho de attack speed. Os caras querem muito levar essa torre. Vamos levar essa torre, então. Ah, certeza que vai rolar um somrider nesse jogo. Stomp total. 7-1-2. Muito farm, muito forte. Ah, beleza. Vamos ver. Eu acho que nos 20 eles vão dar surrender, talvez. Beleza. Arco recurvo. Não façam a varinha por... Não, não façam a varinha, tá? Só, só não façam. Vocês fazem depois, como último item ali. Compra todos os outros depois da varinha, por favor. O Master ali, depois do rework que ele teve, ele não escala com a P, tá? O único scale que ele tem é no W. Que vai te curar mais e só. Só isso. Beleza? Nada mais. Então não tem muito por que você fazer uma varinha explosiva de... Em vez de comprar o arco recurvo ou a picareta. Tranquilo? De buenas. Vamos ver. 20 e 30. Vamos ver se vai rolar um som render aí. Aparentemente não. Esse sim já tá aí voltando pro jogo. Aos poucos. Level 9. Bora fazer esse red aqui. É muito importante você pegar o red pro Master ali, tá? Tipo. É um campeão que precisa muito do red porque ele não tem nenhuma... Nenhuma skill de CC, então. Tipo, não tem slow, não tem stun, não tem nada. Então é interessante você pegar o red pra pelo menos quando você for bater no cara, o cara não correr muito. Vamos ver. Ok, tá todo mundo mid. Tá rolando uma TFzinha lá. O que a gente vai fazer? Ah, cara não. A sujeira, a sujeira. Tem uma torre igual uma retardada. A gente leva a torre muito rápido, tá? Tipo, depois que você fecha pelo menos quase dois itens aí, olha o que a gente faz com a torre. Absurdo. Eles vão ter que voltar pra cá. A Tristana não me segura. Me desculpa, Tristana, mas... Você não me segura, parceiro. A gente leva aqui mesmo. Ignora ela. Levou aqui. O que você quer? Tá bem louco, parceiro. Tá bem louco. Ok. Chegou um Jace muito puto aqui, velho. Só me deu um Qzinho. Beleza. O Jace tá bem forte, toma cuidado. Bom, levamos duas torres aqui. Falta inibidor. A gente vai voltar com bastante gold, porque com a gente a gente levou... Além das duas torres, uma Q. Então, suave. Muito bom pra gente, sensacional. Foi uma troca que foi bem worth. A gente perdeu uma torre no mid? Não, não perdeu nada, velho. Os caras só pegaram umas Qzinhas ali no nosso time, eu acho, e foi isso aí. Beleza. Próximo item, Coraça. Coraça, começa pela vida, tá? Porque a gente não tem muita vida, não tem por que fazer resistência se não tem muita vida, beleza? Primeiro você sempre começa pela vida, depois pelas resistências. Eles nãoaram. Ok, se eles fizerem esse baron é um pouco ruim. Não, eles não estão baron. Ok. Vou ficar split top. Vou avisar meu time que eu vou ficar split top até levar aquele inib. Meu time pode forçar a força ultralenca. E agora com a Ginz o bagulho fica muito, muito, muito roubado, velho. Tipo, se a gente chegar em alguém... Se alguém chegar perto dos minions que a gente tá batendo com a Ginz destacada, e a gente pular no cara e simplesmente dar uns dois auto-ataques, o cara morre, tá? Se ele não tiver... Se não for um tanque. E se for um tanque, o cara também toma bastante dano, porque aí a gente tá com dois itens anti-tanque, que é a navalha junto com a espada do rei, tá? Quando você tá com o Champion Breezer e quer trocar com os caras, é a melhor coisa que vocês podem fazer. Aqui eu tenho que esperar meu time puxar o bot lá. Enquanto a gente split aqui. Técnica do split, ter paciência, velho. Tipo, splitou aqui, agora fica paradinho um pouco aqui, fala pra galera ir lá no bot, ó. Puxa o bot lá, meus parceiros. Tão vendo que eu tô no mapa. Esse Jayce é um perigo, porque ele tá bem forte, velho. Como vocês podem ver, ele tá bem forte. Ele quer trocar comigo. Ok, cancelei o dano dele ali. Cara, ele tá muito forte, velho. Ele tá absurdo. Caralho, ele tem três itens prontos, velho. Holy shit. Ele tá fazendo... Eu não vi que ele tava fazendo Jayce full dano, velho. Meu Deus. Ok, a gente não split o Jayce ainda, temos que fechar nossas resistências, então. O Jayce tá muito forte. Tava todo mundo ali, mas... Nha. Nha. Esse drag pode dar ruim, eu ver se não pode roubar. Não sei se é uma boa cauda de gente. Pode dar bom essa parte, por causa que a gente tem uma Katarina. Vai, Cat! No... Exatamente, a gente tem que tomar muito cuidado com esse Jayce, mano. O bloco ficou com três itens prontos atrás dele. É, no caso, ele limpo a sua parte. Fuck esse Jayce, boys. Jayce grande não pode, não. Jayce grande é complicado. Ele é o... Jayce é um... AD caster, caras. E, tipo, ele tem muita skill, velho. Ah, cara. Ele tem flash ainda, sabe? Pra que isso, mano? Eu vou dar Jayce nessa... Eu vou dar cheese, porque eu tenho flash também. Ele tá aqui. Ah, não tá. Ah, na moral, velho. Ah, meu Deus, mano. Os caras usaram a plantinha, né, velho? Os caras usaram a plantinha. Vou sair por aqui, que é a pistola. Que isso? Tá louco? Opa! Esse perdeu ali, mano. Ah, ela me critou, velho. Holy. Ah, ela tá com dois itens de crítico. Meu Deus, eu tô sem sorte nesse jogo. Quem rusha dois itens de crítico? 284 na cara. Tristaninha até que tá forte, velho. A galera tá forte lá, né, velho? Achei que eles estavam bem bosses ali, mas não tá, não. Tem que parar de trelar um pouquinho. Ok, fechar essa couraça aí. E a gente parte pro split, mas sei lá, é complicado você splitar quando tem um cara muito forte lá que te splita. A regra do split é assim, se o cara te splita, você não splita, certo? É bem básico. Se você splita o cara, ele não te splita, certo? Pra você saber se o cara te splita, é só você ver se você morre pro cara. No caso, a gente morre pro Jason, então... Pode ser bem ruim isso. Vou pegar esse head aqui. O Jason tá sem flash. Eu dei um flash ali pra tentar deixar os caras meio tontos, mas a Tristaninha tem muita a range, ela conseguiu me dar um auto-ataque. 100% tristeza. Mas tranquilo, vamo que vamo. Dá também pra gente tocar o foda se pro split qualquer coisa, tentar fazer uma teamfight. Porque o Shen tá bem forte, ele consegue fazer uma frontline boa. E aí a gente só chega no flanco. Olha esse aqui, perdido. O problema é um pouco do Jason, meus parceiros. Ah, tinha que ter ido pra cima, mano. Morreu. Ok, pego. Com o cara pego, a gente pode tentar algumas Kaws, velho. Ah, não vou... Não, 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 não. Não. Nunca faça um Baron com o Lee Sin, apesar de ele estar level 2. Não faça. É Lee Sin, continua sendo Lee Sin. Lee Sin é um problema. Não faça um Baron com o Lee Sin vivo. Pelo amor de Deus. O inimigo está invencido. 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 Se o inimigo está invencido. Se o teu time não consegue trocar nem um 4x4, você não consegue split. Se você não consegue split, um time de split é inútil. A gente está forte. A gente consegue fazer alguma coisa na Teamfight, só que também o Shen não pode ser pego no começo do TF e morrer. O Shen tem que conseguir pelo menos tankar. E ele está com poucos itens. Ele está com dois itens só, não fez o terceiro ainda. Contra 1, 2, 3, 4 5 itens do Jayce E a 2 do Shane Então tipo, a diferença na top lane tá muito grande O Shane não farmou nada no game também E aí chega uma hora que a gente não tem front line E não tem muito o que fazer também Porque a gente não consegue fazer uma team fight E o Shane não é uma ameaça pros caras E aí complica bastante Ainda nem põe o score dele O cara tá jogando bem Só que ele farmou muito pouco 107 a 270 é um É muita coisa pra 30 minutos de game É muita coisa mesmo Para a base Fechar essa armadura dos pinhos Fazer o Lichir da Coragem Coragem? Não, não é Coragem Deixa eu fazer a armadura dos pinhos Não lembro o nome do Lichir Ira Os caras vão puxar bot agora Já que a gente tá sem inimigo no mid Ou talvez mid porque vai nascer agora Por que tem o Hacker pra dar Protect nesse Jace Tem muito Protect pros caras lá Se eu for pra cima do Lichir da Coragem Se eu for pra cima do Lichir da Coragem Pode me chutar O Jace pode me tacar longe A Tristana tem uma range muito alta Que consegue me bater bem suave Só que a gente já tomou E a Katarina não consegue entrar no jogo Só que a gente vai perder esse jogo por osmose Só Não vai ter problema Até matei a Tristana Só que tipo O cara tá sendo isolado pelo Lichir Ok Simplesmente não tinha como esse jogo É aquilo Você precisa ter um time também Sozinho não dá A galera tem que conseguir puxar Fazer alguma coisa solo Se não consegue fazer nada Não tem como E como a gente não consegue Splitar Porque o Jace ficou extremamente gigante no game Aí a gente também não consegue Splitar E tem que fazer Tem que fazer TF Erro Beleza Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Favorito Feedback Na área dos comentários Playstyle de Mastery Fique Splitando Leva as torres Seja sempre um pé no saco Pro time dos caras Tenta não fazer Team Fight Só que nesse jogo Tipo não tinha como Ou eu fazia Team Fight Ou a gente já perdia o jogo lá Os caras iam morrer 5x4 total Era só eles juntarem e puxarem Beleza E... Então é isso mano Essa Mastery é bem forte Podem fazer O elo é sensacional Aqui a gente teve Bastante diferença Nos times No elo também Então é isso mano Fênix aqui Que abraço pro trás Valeu Falou E até Até mais